A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O que é aquela correspondência que veio da SEMIC? Não, vamos deixar. Na outra, lembra. O ofício do senhor Walter Cavalcante, deputado estadual do MDB de Ceará, publicado no Diário do Legislativo, do dia 5 de 4 de 2019, solicitando apoio na mobilização dos parlamentares da Assembleia de Minas Gerais, a fim de integrar a Frente Parlamentar em defesa da manutenção e preservação do Departamento Nacional de Obras Públicas a secas, DENOX. O ofício do deputado Augustinho Patrus, presidente da Casa, encaminhando anexo, contendo informações sobre as reuniões, com comparecimento de autoridades estaduais, as comissões para prestar informações sobre a gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao primeiro quadrimestre de 2019, que serão realizadas no mês de junho. Só para responder o ofício do senhor Walter Cavalcante, lá deputado do Ceará, que nós somos totalmente favoráveis à permanência do DENOX, nós que somos da área mineira da Sudene, e esse órgão do Departamento de Contas Secas é de extremamente importância, não só para perfuração de poços, mas também barragens importantes que já foram feitas na nossa região, inclusive tem a barragem lá de Montes Claros, que é não só de Montes Claros, mas do norte de Minas, com o GONHAS, que é do DENOX responsável, e ela é de extremamente importância. Então, o órgão do DENOX é muito importante, não só para o norte de Minas, de Quichonha e Mucuri, mas para todas as Minas Gerais. Também emendas parlamentares são viabilizadas via o nosso DENOX. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação das proposições da comissão. Excelentíssimo senhor presidente da comissão extraordinária de energias renováveis e dos recursos hídricos. Os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita a Cibiogás, Centro Internacional de Energias Renováveis, Biogás, localizado no Parque Tecnológico Itaipu, PTI, em Foz do Iguaçu, Paraná. Deputado Betinho, deputado Coronel Henrique, é muito importante, e hoje nós estamos vendo o ministro Paulo Guedes falando que o gás vai abaixar 50%. Se isso ocorrer, isso é muito importante para Minas Gerais, que tem uma extensão enorme e nós podemos também expandir para o interior de Minas, para as cidades polos e, enfim, todas as cidades de Minas Gerais, a questão do gás. E, realmente, o Biogás, lá do Parque Tecnológico Itaipu, é o exemplo que a gente possa trazer para Minas Gerais, para que a Gasmig possa realmente implantar também esse parque aqui em Minas Gerais e trazer o gás para todas as regiões do nosso Estado. A um preço, realmente, 50% do que está hoje. Outro requerimento, também, da nossa comissão, eu seletivo o senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência de convidados para debater os estudos, pesquisas e ações em curso do setor de armazenamento de energia. A reunião contará com a presença do presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, a BAC. Também, deputado Coronel Henrique e Coronel Betinho, hoje, a questão das energias renováveis passa muito pela questão do armazenamento. Nós já fomos em vários seminários, aqui no Brasil e internacionalmente também falando, é que onde a questão do armazenamento das energias, principalmente renováveis, a eólica, também a solar, quando resolvido esse problema de bateria, do armazenamento, realmente, não só o nosso Estado, mas o Brasil e o mundo vai estar com a situação energética realmente resolvida. Então, o presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, nós convidamos, ele aceitou vir à Assembleia, a essa comissão, para que a gente possa debater esse tema relevante para o nosso Estado e para o país. Outro requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Energias Inováveis e Recursos Hídricos, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos alimentares, seja realizado visita às obras da construção da subestação de energia elétrica de Genaúba e extensão de linhas de transmissão no trecho correspondente a Minas Gerais. Esse trecho corresponde a quase mil quilômetros em Minas Gerais, passando por 24 municípios, Augusto de Lima, Bocaiúva, Boinópolis, Catuti, Engenheiro Navarro, Espinosa, Francisco Sá, Glaucilândia, Gouveia, Guaraciama, Janaúba, Joaquim Felício, Juramento, Mamonas, Mato Verde, Monjolos, Monte Azul, Montes Claros, Nova Porteirinha, Olhos d'Água, Pai Pedro, Porteirinha, Presidente Juscelino de Santa Hipólita. Então, essa subestação, ela vai propiciar coronel Henrique, uma subestação de 1,350,000, deputado Betinho, vai fazer com que, agora, dia 28 de junho, as empresas que estão participando do leilão possam realmente ter essa subestação para que a gente possa ter essas plantas na cidade, principalmente de Janaúba, onde que vai ser ela implantada. Então, requerimento nosso para que a gente possa visitar em loco, já estão em obras para a conclusão até o ano de 2021. O último requerimento, assim diz o senhor presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Rítimos. Os deputados que subscrevem requeram excelência nos termos do artigo 100 do regimento interesse, seja realizada audiência pública para debater sobre a revitalização da Bacia de São Francisco e Minas Gerais e sobre o projeto Chequitaí, com o Ministro de Desenvolvimento Regional, o Canudo, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco Paranaíba-Codevasse. Esse requerimento também é de grande importância, haja vista que a Codevasse e a revitalização da Bacia de São Francisco são mais de 200 municípios e Minas Gerais e o projeto Chequitaí é um projeto que já foi investido pelo Governo do Estado e pelo Ministério da Integração, junto com a Codevasse, mais de 176 milhões de reais. E nós, o ano passado, conseguimos mais 20 milhões da bancada federal no Congresso Nacional para que possa executar parte desse recurso esse ano. Então, realmente, é uma obra muito importante e nós precisamos do apoio desta Casa para a conclusão da barragem do Chequitaí e também sobre a revitalização da Bacia de São Francisco. Indago sobre a mesa. Em votação e requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, aprovados. Indago aos seus deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado aos senhores deputados.